Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa perto da praia, aqui na região do Balneário Bopiranga. Aqui nós estamos numa rua calçada, com bastante moradores. A gente está pertinho aqui da avenida principal, onde tem todos os comércios. E essa casa realmente, ela tem um diferencial. Ela tem um terreno enorme. Vamos dar uma olhada nela. A fachada tem muros altos, portão de alumínio branco automatizado, portão social. Realmente ela está bem legalzinha essa casa, está bem engraçadinha. Olha só o espaço de quintal que nós temos aqui. Já pensou todo esse gramado aqui, para você curtir com a família? Bater uma bola, cobrar um pênalti, dá para armar uma rede de vôlei, ou, onde está verde, você pintar de azul e pôr uma piscina. Ó, espaço para estacionamento aqui nesse quintal, dá para você colocar aí uns 4, 5 carros, sem se apertar, só na parte cimentada. Se colocar em cima da grama, é um pecado, mas aí cabe muito mais. Ó, aqui nessa lateral nós temos um canteirinho, aqui tem mamão, alicrim, aqui eu acho que é rosa. É, ali é rosa, com certeza. Então, num espacinho bem pequeno, a pessoa fez um belo paisagismo aqui, né? Está fazendo ainda. Ah, esse aqui é boldo, olha que legal. E tem todo esse espaço aqui de terreno. Essa casa tem toda a documentação, comprou, pagou, a gente vai no cartório e já transele ela para o seu nome. Se precisar, dá para fazer financiamento por banco, sem problema nenhum. O preço, a descrição e as condições de pagamento estão logo abaixo desse vídeo. Aproveita e dá um joinha, curte o vídeo que isso ajuda bastante o nosso canal. Se inscreve para você estar sempre recebendo as novidades aqui da Praia de Itanhaém. E qualquer dúvida chama a gente em particular. Ó, ela está com luminárias em todo o perímetro. Isso aqui à noite, nossa, fica bem clarinho, bem bacana, viu? Ó, aqui nós temos essa bela varanda. Ali a área gourmet com churrasqueira. Então, vamos lá. Esse tipo de construção a gente chama de edícola. O que é a edícola? É uma casa construída no fundo do terreno que deixa todo esse espaço livre aqui na frente. Então, aqui seria a área gourmet. Embaixo nós temos uma cozinha, a sala e um banheiro social. E em cima nós temos mais dois dormitórios. E aqui seria a área de churrasqueira e ali tem um tanquezinho de lavanderia. Vamos ver os detalhes aqui da cozinha. Ó, é uma cozinha ampla, bem clarinha. Bem espaçosa, né? Dá para acomodar confortavelmente aí a sua família. Dá para você fazer aí as suas receitas, se divertir. Se bem que, com essa casa aqui na praia, acho que você vai querer mais é curtir a praia, curtir o quintal, o gramado. Você nem vai ficar tanto assim dentro de casa. Mas vamos lá. Aqui seria um banheiro social. Com box de vidro, azulejo até o teto. Está bem acabado. Aqui seria a sala. Uma sala num tamanho bom. Que numa eventual emergência, né? Se vier mais alguém que você não está contando. É só esticar esses sofás aí. E pôr o povo para dormir aqui nessa sala. Dá para virar um terceiro dormitório opcional. Ó, com porta-balcão. Bem bacana, né? Um visão aí para a área de lazer. Muita gente, quando compra a edícula, acaba ficando por isso mesmo. E acaba não construindo a casa na frente. Prefere dar prioridade ao lazer da família. Então, aí é uma questão de gosto bem pessoal. Ó, aqui tem essa escada para a gente ir no pavimento superior. E aqui, na parte de cima, nós temos dois dormitórios bem grandes. Esse aqui é um dormitório. Já tem, inclusive, ar-condicionado, né? É um quarto bem grande, espaçoso. Aqui da janela dá para você ver toda a área de lazer. Bem legal. Aqui nós temos mais um banheiro. Seria um total de dois banheiros. Banheiro completo, também com box de vidro. Revestimento cerâmico. Detalhes em gesso. A casa está boazinha, viu? Pelo custo dela, sabe? O preço-benefício da casa está valendo muito a pena. Realmente, você para ter um espaço na praia, para vir com a família e se divertir, não precisa gastar muito. De repente, uma casa bacana como essa, já vai atender muito bem a sua família. Aqui está com tela, essas janelas, né? Bem bacana. Então, são dois quartos grandes. Sala e cozinha. Dois banheiros. Tem toda aquela área de varanda lá embaixo. E a sala, de repente, em uma emergência, pode virar aí como terceiro dormitório opcional. Muito legal. Vamos ver lá embaixo novamente? É, realmente, aqui você vai ter tranquilidade, sossego. Olha só o barulho que você ouve. Só os passarinhos e a natureza. Muito bacana, né? Ó, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Entre em contato, chama a gente em particular, vamos conversar, ver quais seriam as suas condições, quanto que você tem que dar de entrada, quanto vai pagar por mês. E vamos ajudar uma visita. Essa casa, nesse preço, pertinho da praia, não vai ficar à venda por muito tempo, hein? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Aquele abraço e fui! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.